E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês estão assistindo aqui veterano e River Plate campeonato do Santo Antônio estádio Moreirão E aí Está errado aqui viu Está errado aqui, dois covilhos Está errado! Dois covilhos Agora montou Boa! Boa! Ei! Boa! Boa! E vale, e vale, moleque! Bora! Valeu, valeu! Boa! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Vai! Vai!